Meu nome é Alfredo Roesner, eu tenho 32 anos, sou de Ponta Grossa, Paraná e atualmente estou aqui em Vancouver, vim fazer o curso com o professor Rodrigo Carvalho aqui na Gliese Barra do André. A gente tem aula todo dia de manhã em língua, das 9 da manhã às 2 e meia da tarde, de inglês. Depois a gente vem para a academia, fica vendo quais são as posições que a gente vai dar, que a Gliese Barra recomenda, e depois a gente dá aula aqui até de noite. Para mim mudou bastante, porque eu não dava aula no Brasil, comecei, dar aula faz um mês, um mês antes de vir para cá, comecei a dar aula no Brasil, mas para cobrir as férias de um professor lá, então não tinha muita experiência da aula, não sabia como me portar, como conduzir a aula de maneira correta, e aqui a gente aprende além de falar inglês, de dar aula em inglês mesmo para o pessoal, como se portar na aula, como conduzir toda a aula, como que é a organização da academia também, tudo isso o professor Rodrigo passa para a gente. O pacote da Max está incluso a homestay, que é a gente ficar na casa da família canadense aqui, que são bem, eles são bem receptivos com a gente, trata a gente super bem, o local é super confortável, seguro, eu recomendo quem tiver oportunidade, quem puder vir para cá, venha fazer esse curso, principalmente quem tem interesse em dar aula em jiu-jitsu fora do Brasil, do Canadá, Estados Unidos, Europa, no exterior, em todo lugar, por causa que você aprenda a aula em inglês, que a gente está acostumado a falar em português e chegar aqui e não tem como fazer mímicas, tem que explicar para o pessoal, o pessoal daqui é super atencioso, tudo que a gente passa para eles aprendem, ajudam a gente, foram bem receptivos todo mundo, então para mim está sendo uma experiência incrível estar aqui, estou aprendendo bastante, vou aprender mais ainda até o final do curso aqui e quem puder vir para cá, quem tiver oportunidade, venha que vale a pena.